E aí, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos César Iga, de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Hoje é dia 26 de janeiro. Caramba! Janeiro já tá voando. O ano mal começou e o primeiro mês do ano já tá indo embora. Então, sem perder tempo, vamos ver o que aconteceu hoje na história? Vamos ver alguns fatos históricos que aconteceram no dia 26 de janeiro? No dia 26 de janeiro de 1957, nós recordamos a morte de José Linhares. José Linhares foi presidente do Supremo Tribunal Federal na década de 40. Aí você pensa assim, professor, por que será que a morte do José Linhares está sendo recordada no seu canal? Eu respondo com o maior prazer. José Linhares, ele era presidente do Supremo Tribunal Federal e ele vai assumir a presidência em outubro de 1945. Aí você pode te perguntar, beleza, mas não é a primeira vez que o presidente do STF assume a presidência da república. Às vezes o presidente viaja, o vice também, o presidente da Câmara e do Senado estão viajando também em viagens oficiais. E nesse caso o presidente do STF assume interinamente a presidência, correto? O presidente do STF assume a presidência na ausência dos outros sucessores da presidência da república quando o titular não está em território nacional, está em missão oficial, correto? A questão do José Linhares e a sua importância na nossa história é muito mais por conta do contexto em que estava inserido. Em outubro de 1945, Getúlio Vargas havia sido deposto pelas forças armadas. Forças armadas essas que já vinham fortalecidas por conta do final da Segunda Guerra Mundial, do retorno dos pracinhas da força expedicionária brasileira que veio para o Brasil vitoriosa após vencer as batalhas contra o nazifascismo na Itália. E isso acabou enfraquecendo Vargas. Então Vargas estava em oposição àquilo que os militares estavam propondo naquele momento. Então Getúlio Vargas foi deposto em outubro de 1945. E como Getúlio Vargas estava governando o Brasil de uma forma ditatorial, ou seja, Getúlio Vargas era o governante, o chefe da ditadura do Estado Novo, desde 1937 com o golpe de Estado que instalou a ditadura e por conta da Constituição também instalada em 1937, o Brasil não tinha vice, ou seja, todo o poder executivo estava nas mãos de quem? De Getúlio Vargas. Por isso que quando Vargas é deposto em 1945, não tinham vice à disposição para assumir o cargo. Por isso que quem assume é José Linhares, presidente do STF. Aí você pensa aí na sua casa, mas pessoal, peraí, você falou do vice, você falou do presidente do STF, correto. Mas onde é que estava o presidente da Câmara e do Senado? Por que o presidente da Câmara não assumiu? Tá bom, não tem vice, assume o presidente da Câmara. Foi assim quando Michel Temer, até 2018, quando o Temer governava o Brasil, quando Michel Temer viajava, quem assumia era o presidente da Câmara. Como Michel Temer assumiu a presidência por conta do impeachment da presidente Dilma Rousseff, então não existia vice do vice. O vice assume a presidência, quem, no caso do presidente que era vice viajando, quem assume é o presidente da Câmara. Então, gente, de 1937 até 1945, o Brasil era uma ditadura. Como eu falei para vocês, era uma ditadura cujo poder estava concentrado nas mãos de Getúlio Vargas. Então, como não havia vice-presidente, o Getúlio Vargas foi embora, quem assumiu foi José Linhares. E sabe por que não foi nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado a assumir a cadeira presidencial? Porque durante a ditadura do Estado Novo, o Congresso Nacional foi fechado. Então, naquele momento, não tinha um Congresso funcionando. Não tinham partidos políticos trabalhando lá dentro do Congresso Nacional. Ditadura é isso, quando um poder se sobrepõe sobre os demais. Então, é por isso que o José Linhares acaba entrando na nossa história. Porque muitas vezes a gente desconhece a história dos presidentes do Supremo Tribunal Federal ou muitas vezes, hoje em dia, a gente nem dá bola, porque um presidente do STF assume a presidência. Mas, por conta do contexto que estava envolvido o José Linhares, ele acaba ganhando um destaque em relação aos outros presidentes do STF que assumem o poder executivo. Então, José Linhares assume a presidência por um curto espaço de tempo, apenas três meses, justamente para garantir as eleições presidenciais, as primeiras eleições presidenciais diretas, democráticas, após o fim do Estado Novo. E eleições essas, olha que interessante, que nós tivemos dois militares. Tivemos o Marechal Eurico Gaspar Dutra, pelo PTB, Eurico Gaspar Dutra, muito alinhado ao Getúlio Vargas, e isso vai beneficiá-lo de mais da conta nas eleições diretas de 1945. E nós temos também, do outro lado, nós temos o Brigadeiro Eduardo Gomes, que era da UDN, União Democrática Nacional, que já vinha há algum tempo fazendo oposição ao Getúlio Vargas. Então, José Linhares, ele já tinha uma experiência em eleições, porque ele havia sido presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai organizar as primeiras eleições democráticas diretas após a ditadura do Estado Novo. Vai, digamos assim, fazer esse mandato tampão e passar a faixa presidencial para o eleito, que foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que vai governar o Brasil de 1946 até 1950. Certinho? Então, só recapitulando, José Linhares, ele tem esse destaque por causa do contexto, E, só um detalhe também, se o presidente da República, ele está em visita oficial, viajando, o vice também está viajando, o presidente da Câmara e do Senado também não estão em território nacional, quem assume é o presidente do STF, o chefe do poder judiciário. Certinho? Espero que vocês tenham gostado desse texto, deixem seu like, curta, compartilhe, porque aqui nós compartilhamos e compartilharemos sempre o nosso amor pela história. Certinho? Então, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.